Há vendo um número legal, declaro aberta a reunião da instalação da Comissão de Emendas Constitucionais e Vetos, nos termos do edital publicado no Diário Oficial, parte 2, de 15 de fevereiro do corrente ano, com a seguinte ordem do dia, eleição do presidente e vice. Deputado Brazão, que cumprimenta a todos por escrito, é o candidato a presidente? Não. É o Jorge Felipe Neto. O Brazão que estava para... Muito bem. O Brazão, eu estou representando, nesse momento, a altíssima renda e um baixa renda de Madureira representando o Brazão. Cumprimentando os senhores deputados, comunico com o senhor Jorge Felipe Neto, esse atuante parlamentar, eleito o mais veloz da Rede Globo Prim-Prim, contratado como atuante, agora para a próxima novela, e eu assinei também, está fechado, ouviu? É candidato a presidente. É candidato a presidente. O senhor deputado Rosenberg Reis é candidato a vice-presidente. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Declaro os eleitos, os senhores deputados Jorge Felipe Neto para presidente, o senhor deputado Rosenberg Reis para a vice-presidência dessa comissão. Passo agora, com muita honra, a presidência ao companheiro presidente eleito Jorge Felipe Neto e dou um testemunho. Dois belos exemplos tem ele. Primeiro, pai é filho de um amigo meu, que gosto muito, que é um talento, que é o Betrin. Segundo, o herdeiro natural de uma reserva institucional e moral, que é o Jorge Felipe, que é meu particular amigo, que fui vereador com ele. Então, de modo que ele tem um pedigree, nem a quinta geração gasta o dinheiro que ele tem. Tenho dito que Deus nos abençoe a todos. Passo a palavra ao presidente aqui. Obrigado a todos os companheiros. Agradecer em especial ao deputado Dionísio. Mas, o jovem é mais tempo entre nós aqui, presidir essa comissão. Uma honra estar ao lado de vossa excelência no parlamento, que muito engrandece e significa o mandato popular. Muito obrigado, deputado Dionísio. O deputado Bernardo Rossi, meu amigo querido. O deputado Arthur Monteiro. Assumo essa presidência ao lado do nosso companheiro Rosenberg Reis, eleito vice-presidente. Com muito orgulho, com muita honra. A gente sabe da importância da comissão de emendas condicionais e vetos. Eu queria fazer uma proposição da gente fazer uma reunião nos próximos 15 dias após o carnaval, que tem um tema que me é muito caro, deputado Bernardo. Na minha época de faculdade, já estava no mandato, vários dos meus colegas de faculdade, da faculdade de direito do IBMEC no centro, deram a ideia e fizemos um projeto de emenda constitucional para criar a emenda constitucional popular, que é uma figura jurídica que existe em outros estados, que há uma possibilidade já em outras assembleias legislativas, mas que no Rio de Janeiro ainda não foi acatado, mediante requerimento assinado, abaixo assinado, e com todo o regramento para que se efetivasse. Acho que é uma forma da gente ainda mais abrir as portas do Parlamento Fluminense, as ideias e aos anseios da população. No mais, quero passar aqui, já agradecendo novamente, a palavra do deputado Bernardo Rossi. Meu amigo, deputado Jorge Felipe Neto. Olha, eu também tenho minha formação jurídica, né, eu fiz, sou bacharel em direito e ajuda muito. Em todas as comissões, mas em especial a Comissão de Constituição e Justiça e essa comissão. Essa comissão, deputado, tem uma tramitação diferente, né, porque nós aqui acompanhamos as PECs e a questão dos vetos, eles são muito discutidos em plenário. Então, ter um presidente, eu já fui presidente dessa comissão no período, então é um pouco parecido com a Comissão de Constituição e Justiça, que você tem que ir estudar antes para defender a manutenção ou a derrubada do veto. E o senhor, V. Exª, é uma pessoa extremamente competente, que tem experiência aqui no Parlamento, e eu tenho certeza que vai fazer um excelente trabalho nessa comissão. Parabéns, eu fico muito feliz de fazer parte, ser membro dessa comissão, que quando você passa bem rápido, você acha que outras comissões são mais importantes, mas essa comissão é uma das comissões que tem que atuar todos os dias no plenário. Então, conte comigo, conte o soldado aqui nessa comissão. Obrigado, meu irmão. Sinta-se desde já um co-presidente dessa comissão. Muito obrigado a todos, ao Emil, que está nos secretariando, e declaro encerrada a presença de sessão, não sem antes registrar a presença do deputado Felipe Soares. Muito obrigado.